Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou o Inácio da Silva. Neste vídeo estarei falando sobre o tema sonhar com pessoa estranha ou desconhecida. Em uma resposta simples, porém muito objetiva, a interpretação deste sonho é Toda pessoa que nós não conhecemos suas reais intenções é uma pessoa estranha para nós. E é sobre esta pessoa que nós vamos ser alertados, que estamos equivocados em confiar ou desconfiar de determinada pessoa. Mas nós devemos também prestar atenção em uma coisa que é muito importante. O sonho sempre não é que ele está mostrando só o lado negativo, porque existe o lado positivo que muitas vezes passa despercebido. Então ela é uma pessoa desconhecida para nós no lado negativo ou no lado positivo. E nós devemos prestar atenção no sonho neste sentido. Eu agora vou dar alguns exemplos de como a pessoa entender quem é essa pessoa que o sonho está chamando a atenção que nós não a conhecemos perfeitamente. Ou como deveria conhecer. Eu vou começar aqui mostrando na Bíblia. Porque às vezes nós não entendemos que a Bíblia é um livro que existe porque existe o sonho. Se nós tirarmos da Bíblia o sonho, ela simplesmente não existe. Nós somos orientados, através dos profetas, tudo o que está escrito na Bíblia é sonhos. Então nós vamos ver aqui o que Deus fala através do profeta Jeremias sobre nós percebermos alguém estranho próximo a nós. No livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim, Coloquei sentinelas junto de vós. Ficai atento ao som das trombetas. Esse é o que Deus diz. Ele pôs sentinelas junto a nós. Então quando nós sonharmos que somos alertados, nós vamos entender que tem um anjo junto a nós. Tocando a trombeta. O que é tocar a trombeta? É alertar. Como Deus se comunica com o ser humano? Através do sonho. Então a trombeta que aqui fala é o sonho. Nós vamos ser alertados através do sonho. Para a ciência, um sexto sentido, que está com nós sempre. Para a religião, para a Bíblia, é um anjo. Porque todo auxiliar de Deus é chamado de anjo. Então junto a nós, junto a todo ser humano, existe um anjo. Quando nós estamos equivocados, ele vai nos alertar através do sonho. É nesse sentido que às vezes nós não percebemos que somos alertados através do sonho por alguém desconhecido. É que a gente desconhece esse item que Deus nos deixou. Um anjo acompanha, sabe tudo o que nós fizemos e nos alerta nos equívocos. Outro exemplo. Será que nós nos conhecemos direitinho? Nós mesmo. Muitas vezes, nós temos um lado nosso negativo ou um lado positivo que nós não conhecemos. Nós somos às vezes criticados por aquilo que fizemos e estamos fazendo corretamente. Então a gente não sabe, não conhece, não se reconhece. Será que o sonho tem como mostrar que a gente não está se reconhecendo ou não se conhecendo perfeitamente? Tem sim. O sonho tem esse. Ele mostra. Então como ele vai mostrar? Ele vai mostrar um irmão. Vai surgir no sonho um irmão que você não conhece. Preste atenção que aquele é você. Você no sonho está se enxergando naquele irmão que você não conhece. A maneira dele agir é que você deve perceber que você é a maneira que você age. Se ele faz negativo, é sinal que você está fazendo errado, está equivocado naquele momento. Ou se ele faz algo positivo, então tem que saber que você não reconhece que você é uma pessoa positiva, uma pessoa do bem. Mas no sonho nós somos apresentados como um irmão que não conhecemos. Isso simboliza que somos nós, aquele que está sonhando. Um outro exemplo é quando nós sonhamos com a família ou quando nós temos na família alguém que nós não conhecemos direito. Quantas vezes o próprio marido e mulher um não conhece o outro? O homem ou a mulher sonha que está deitado numa cama com alguém estranho. Vai ficar tentando descobrir se vai ter uma separação e vai casar com o outro. E na verdade está mostrando que aquela pessoa que está dormindo do seu lado é estranho para ela. E volto a dizer, não é só no sentido negativo, é também no sentido positivo. O sonho vai chamar a atenção dos dois lados. Você não conhece. Aquela pessoa que está no sonho, dormindo do seu lado, está fazendo coisas boas para você depois de acordado, no sonho. Então é você que não percebe que aquele seu parceiro, ou marido, ou esposa, é bom ou é ruim. Positivo ou negativo. Outra coisa, quando o sonho quer chamar a atenção que não conhece um dos filhos, então vai mostrar a família reunida e vai faltar um dos filhos. No lugar deste filho, vai ter uma pessoa estranha. É só prestar atenção qual filho está faltando. Então é sobre ele que você não está percebendo o seu lado negativo ou o seu lado positivo. Se é sobre a família, a família vai estar reunida. Toda a família. É só prestar atenção naquele que está ausente, então terá uma pessoa estranha no lugar. Simbolizando que aquele que simbolicamente não está presente é que você não conhece o seu lado, bom ou mal. O sonho então mostra todos presentes e destaca aquele que é para vocês entenderem. Como nós estamos falando de uma pessoa estranha, uma pessoa que a gente não está percebendo suas reais qualidades, então o sonho vai mostrar essa pessoa ausente e no lugar dela vai ter uma estranha. Que é isso que muitas vezes a pessoa fica sem saber entender. A minha família estava tudo mais um que estava lá era estranho. Entenda, você não conhece aquele direito. Quero lhe fazer um convite para que você se inscreva no canal. Deixe aqui seu like, se gostou. Deixe seu comentário. Se você tiver um sonho e quiser que eu interprete para você, me escreva e terei prazer em lhe responder. Espero que com essas explicações você consiga entender o seu sonho quando sonhar com uma pessoa estranha ou desconhecida. Lembrar sempre, é apenas que você não conhece ela direitinho ou como deveria ser. Do seu lado, bom ou mal. Obrigado. 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 Obrigado.